Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gabs e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o livro O Assassino do Zodíaco, de Sam Wilson. Logo que eu peguei esse livro para ler, eu estava super curiosa, porque eu realmente achava que era uma história totalmente diferente da que realmente é. Eu achava que ela era a história do caso mesmo, do assassino do Zodíaco, que aconteceu de verdade, só que não, não era essa história. Esse livro, ele é uma distopia. A senhora Pensamento nos enviou, porque eu sou a louca da distopia, vocês sabem. Saber que existia uma distopia, que tem assassinato, que tem mistério e tem signo, logicamente que eu não ia deixar de perder essa. Sim, nesse universo, as pessoas, elas meio que se conectam por conta dos seus signos. Então assim, se a pessoa vai começar a trabalhar, você vai primeiro perguntar qual é o seu signo, amiga, porque para trabalhar com a gente tem que ter um negocinho que tem que dar aquela liga, né? E acontece um assassinato de uma pessoa muito importante, na verdade vão acontecer vários assassinatos. com pessoas de classes sociais muito diferentes. E assim, por conta desses assassinatos, os investigadores vão começar a fazer uma liga para saber quem é realmente o assassino, se é uma pessoa, por que que está assassinando e que signo que poderia estar assassinando todas essas pessoas. E aí, quando eu peguei o livro, eu até falei no vídeo para vocês que eu falei Vocês vão ver que vão ter um negócio assim com o meu signo, que eles vão querer causar no meu signo. Foi um dos problemas comigo nesse livro, porque eu fiquei meio assim, né? Eu falei, ó, nervosa, hein? Em um desses assassinatos, a pessoa foi morta, assim, no quintal de casa, só que do lado tinha um vestígio. Na verdade, o assassino deixou a sua marca ali. Na verdade, os investigadores acreditam que pode ser uma pista falsa, que o verdadeiro assassino colocou um emblema de um outro signo para poder despistar. E eles acreditam fielmente que, pela brutalidade dos assassinatos, um ariano vai estar envolvido nessa história. Assim, nós vamos conhecer que os arianos, eles são meios, como é que eu posso dizer, afastados dos outros signos. Mas, só porque a gente é estressado, não significa que a gente vai matar todo mundo aí, por aí. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende aí do gênero da pessoa também, né? Depende de tudo, da constelação, do negócio que acontece. E logo, eles vão atrás de um ariano, porque eles acreditam fielmente, eles vão entrar na igreja, vai querer pegar essa pessoa, e a pessoa vai sair correndo. Por que essa pessoa é suspeita? Porque essa pessoa acabou passando informações na internet sobre um das pessoas assassinadas. Só que o que acontece? Ele mesmo fala, tava tudo ali, entendeu? Se a pessoa, ela coloca tudo na internet, não seria um crime se eu passasse os dados dessa pessoa adiante, sendo que a pessoa mesmo expôs os seus dados na internet. Igual o Facebook, que a gente coloca telefone, a gente coloca e-mail, coloca não sei o quê. E aí, se aquelas informações estão ali, qualquer pessoa pode pegar, qualquer pessoa mesmo, e passar pra frente, talvez não seja um crime, porque se a pessoa mesmo divulgou, é porque ela quer ser encontrada, quer ser procurada, e não liga se a pessoa sabe algumas coisas a mais sobre a sua vida pessoal, digamos. Mas eu digo pra vocês que talvez eles possam estar um pouquinho errados sobre essa teoria. Tanto que os arianos, eles vivem até um pouco isolados das outras pessoas, tanto que eles até falam que os arianos, eles são a minoria, né, na população, mas eles são a maioria nas cadeias. Fiquei estressada com essa situação? Fiquei estressada com essa situação, porque eu acho que nós arianos não merecíamos isso. E então, vai entrar em torno de toda essa jogada de que eles vão ter que descobrir quem foi que matou por conta dos símbolos, dos signos, do que é deixado, e com a personalidade de cada signo. Pode parecer uma história bem complicada e bem difícil, na maioria das vezes ela me passou um pouco de cansaço no meio da história, porque o livro é enorme, e de tanto você ficar procurando quem é a pessoa, você já fica assim, meu Deus, que horas que essa pessoa vai aparecer, que horas que eles vão descobrir quem é essa pessoa, lógico que eles descobrem, e o meu conceito estava certo, porque a pessoa que apareceu aqui no começo, eu falei, hum, essa pessoa que apareceu aí no começo, entendeu? Então não foi um livro que me surpreendeu tanto no final, mas pra quem é o louco dos signos, vai gostar, e quem gosta de distopia, também vai gostar deste livro, porque ele vai falar muito sobre cada signo, vai ser um desenrolar muito envolvente, a pessoa que é chamada pra fazer essa investigação, junto com os detetives, é uma pessoa que manda muito de signo, então cada hora você vai ficar suspeitando de um, eles tocando na tecla de que arianos eram pessoas cruéis, e que os arianos faziam isso, com certeza, porque era a cara de um ariano fazer isso, porque arianos eles são cruéis, porque os arianos eles são desse jeito, e aí eu fiquei estressada, fiquei mesmo, porque não sou obrigada a ficar lendo, falando mal do meu signo não, entendeu? E assim, o meu signo é muito legal, paz e amor. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não deixe de dar o like pra mim, se inscreve no canal aqui embaixo, para as próximas novidades, se você é novo por aqui, seja muito, 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 muito bem-vindo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!